Se preparem, pois hoje vai jogar o jogo onde nós seremos um pirata Vamos invadir outras embarcações, saquear o máximo de coisa possível E também nos divertir bastante, então ó, deixa o like, se inscreve e bora lá Bem-vindos a mais um vídeo, guys, estamos aqui em School & Bullies, o jogo da Ubisoft De novo aí que teve um orçamento de 120 milhões de dólares São muitos milhões de dólares, meus amigos, ou seja, é pra ser um jogo top E ó, eu já comecei aqui e já comecei no negócio feio, véi Já comecei aqui, ó, com uma guerra, véi Que parada é essa, ó, esse daqui é o nosso barco que a gente vai usar pra guerrear contra outros barcos Aonde? Ah, aquele ali? Vamos meter bala, então Marujos, atirem! Ah não, acho que tem que acertar isso aqui, ó Toma, lê Tá abriu lá Olha o estado que vem com o navio Caraca, moleque, afundou, já era Agora eu tenho que içar as velas enchidas de vento Não entendi Como é que faz isso? Ah, tem que apertar duas vezes, ó Assim a gente vai andar mais rápido Caraca, que barco bolado Só que assim, a gente não vai ficar com esse barco não Esse aqui é só da primeira missão Com certeza a gente vai ganhar depois um bote salva-vidas E é isso, vai ser muita luta, né? Isso aqui... Ai, caramba! Tão dando tiro... Ah, são esses britânicos aqui que a gente tem que destruir? Não, ali é o navio almirante Eu acho que é tipo o capitão dos navios Pra guerra, meus amigos Ai, ai, ai Atiraram um foguete e vim aqui, menor Peraí, ó Toma! Deu B1 Destruir aquele barquinho pequeno ali, ó Aquela porcaria pequena Vem, porcaria pequena Toma, lê Tem mais outro vindo aqui na nossa direção Tem que sentar as partes de trás do barco aqui, ó Ai Nossa Mano, meu barco é muito bolado, véi Os caras abaixo da gente, eles que explodem Que guerra insana Cê tá doido, doido Vamos lá, 3, 2, 1 e Ó, tem o que na minha frente? Caramba Sai fora, barquinho Acertei ele Ai Tô destruindo o meu barco também Meu pai amado Que guerra difícil, mané Nossa, mas agora lancei um bombardeio nervoso nos caras Lançar mais um aqui, ó Bombardeio nervoso Ah, priula Esse é o chefe dos navios Se a gente conseguir destruir eles Eu acho que a gente ganha dos britânicos E a gente vai poder saquear tudo 120 milhões de dólares nesse jogo Ubisoft Tem que ser muito da hora E já tá sendo A guerra aqui tá sendo insana Bora Acertei, acertei, acertei Mano, não é possível, cara Eu não consegui destruir esse barco, véi Tem um barco atrás de mim também Agora o bicho vai pegar, hein Toma Nossa Dei dano demais no barco Mas assim não é o suficiente pra destruir ele O bichinho aqui é nervoso, véi Aê Consegui afundar o barquinho do almirante Vem com o Scorpion Agora você vai embora também Vou afundar esses barcos aqui Os barcos de apoio dos britânicos Toma O problema é que tem muito deles aqui, véi Nossa Não vamos escapar Ih E todo mundo morreu Olha, a gente foi brigar com a coroa inglesa, rapaz Cheio de navios Os caras tudo armados ali Bom, então essa aqui foi a préviazinha do que a gente vai ver nesse jogo, guys Eu espero que seja tão bom quanto tá aparecendo aqui na tua intro Eu tô gostando muito por enquanto Ah, o nosso personagem aqui, olha Sobreviveu esse ataque Ai, que agonia Tá Ah, a gente tá se olhando aqui na madeira E eu posso escolher o meu personagem Pô, incrível isso aqui, hein Quero escolher um cara parecido com eu Não, isso aqui não é parecido comigo Vai ser esse daqui, hein Ó, bem parecido Ah, dá pra tatuar o nosso personagem também Ó, que da hora Cicatriz Olha que massa Deixar cicatriz nele Deixar umas marcas aqui de guerra, mano Tem que mostrar que o cara O cara guerreou Ah, eu falei pra vocês que a gente ia ganhar um bote Olha só Que doideira Tá, interagir Como é que funciona aqui? A gente pode conversar com os outros Ah, aqui é uma pessoa online Ah, massa Eu posso solicitar amizade pra ela e tal Que da hora, véi Encontra uma maneira de consertar seu de rol Só que Ah, aqui eu acho que tem um lugar pra gente explorar também, né Ai Saquear, vela Que dentes, moça Ela tá abrida Ai, tubarão Bichinho mal Tubarão tá com mais medo de mim do que eu dele, véi Tô indo atrás dele e tá fugindo, olha lá Ó, tá me rodando Vem, vem pra cima, isso mesmo Vem pra cima, bichão Ai Era brincadeira, era mesmo Tá bom Bicha brabo Bicha nervoso Melhor a gente ir embora daqui, né Ah Não, não, não Ah, mordeu Não, eu vou embora daqui Chegamos aqui na ilha Onde é que tem os outros sobreleveitos, guys Como é que faz pra Pra eu desembarcar Eu não posso desembarcar Porque eu tô em combate Mas tô em combate com quem? Que eu não tô sabendo É, tava em combate com alguém Da hora, guys Olha só quantos piratas tem aqui Cê tá doido Ih Rolando uma briga aqui Como é que faz pra eu participar? Caraca, vamos ver Cês apostam em quem, guys? Eu aposto no cara que tá com a correntezinha dourada Com a cordezinha dourada ali Bora, meu parceiro Bora Isso Derrubando o chão, esmaga Vai Deixa esse barbudo aí do lado Que no chão Isso, boa Embaixo Acerta os países embaixo dele E aí, meu parceiro Tipo, eu tenho que conversar com você, ó Eu disse pro Capitão Rassler Que o navio tava mais pesado Que uma porca-pranha Vocês querem chegar a Tenten? É lógico que querem Assim como todo o resto Desses bêbados imundos Cheios de areia Que isso Que elegante Contrato aceito Trato de um pirata Entregue armas de fogo explosivas E entregue rum de luxo Tá, eu tenho que trazer umas coisas aqui pra ele Pra ele me dar informação Se o cara ficasse nessa picuia comigo Eu sendo pirata Puxava a faca aqui, ó Botava nele Fala, vai falar ou não vai? Ó, vim numa outra ira Com sobre eventos aqui e tal, guys Mas eu ainda não achei essas paradas ali Armas de fogo explosivas Tá pedindo rum de luxo Tô mais perdido Do cego tiroteio aqui Seis horas e meia depois Fiquei pensando na internet Como é que passa essa missão E parece que ela não tem muito segredo não É só você vir aqui Conversar com o cara de novo Tipo, você conversa com ele uma vez Depois conversa de novo Concluir, deixa eu ver É, que isso, que isso Basicamente, o jogo me fez eu ficar rodando ali Procurando alguma coisa E daí o que eu tinha que fazer Era só conversar com o cara de novo Eu não entendi Não entendi Não entendi praticamente nada Mas tá bom Aqui, aqui Olha que da hora Dá pra gente caçar os peixes Aqui Mira Peguei Uh, bateu o peixe Vem com o escorpio, rapaz Será que a gente consegue matar mais um peixinho? Aqui é caçando igual antigamente mesmo, hein Aqui, ó Olha os peixes ali Lancei Uh Peguei, véi Vou lançar mais aqui, ó Toma Eu acho que agora a gente pode abrir isso aqui Tá, eu não entendi também Como é que a gente conseguiu o pé de cabra Mas a gente conseguiu pelo visto E agora tem que usar o pé de cabra aqui Pra quebrar essa parada Tem que acertar no negócio verde Tipo o lockpick do GTRP E eu acho que deu bom Vamos desembarcar aqui, ó Prender o nosso navio E vamos explorar pra ver o que tem aqui dentro, guys Meu Deus do céu Que destruição Olha só o estado que ficou o barco Será que dá pra usar o canhão ainda? Segura aí Bota a bola aqui dentro E... 3, 2, 1 Fogo Nossa Que da hora, véi Olha a sala do capitão Ou do comandante, sei lá Caraca, parece que ele morreu O binóculo dele Vamos pegar pra gente Que a partir de agora A gente vai ser o nosso próprio capitão E aqui tem uma carta Eu acho que essa daqui Deve ser a localização do Centiene Que a gente tá procurando e tal É, ali mesmo, ó Centiene Eu não sei o que tem nesse lugar Mas... Vamos pra lá, né? Ó, aquele dia a gente chegou No tal de Centiene, guys Eu quero que comece logo as batalhas Brigas com outros piratas Não sei se vai ter trocação de soco Vamos pegar a faca E ainda tem que se defender É isso que eu espero no jogo de pirata Esse aí não durma Eu dou alguns dias Pra ele virar comida de peixe Tá maluca? Se os caras não sabem O que estão mexendo Aqui é Scorpion Gamer Vamos virar o capitão dessa ilha E eu acho que agora Eu posso trocar de roupa Ah, é aqui mesmo, ó Dá pra comprar roupa nova Mas até onde eu sei Eu ganhei umas roupas Quando eu treino o jogo Ah, não Aqui, ó, guys Tem as roupinhas que eu ganhei Dá uma olhada nisso aqui O vestido de junta fica realinho Que vestido, o que, rapaz? Eu vou pegar esse aqui todo armado Tá bem pirata Deixa eu ter aqui também Um negócio vermelho pra botar Nas mãos Ah, ó, olha aqui, ó Tem como se fosse o nosso coldre Dá pra deixar esse vermelhão Que combina Ou esse dourado aqui Tá esse dourado Que achei da hora Chapéu de pirata, né Tem que ter Eu acho que agora A gente ficou bonitão, guys Ó, guys Eu descobri como é que faz Pra pegar madeira E olha só que da hora, velho Nosso barco é uma porcaria Falei que a gente ganha uma canoa Mas a gente consegue Destruir outros barcos Com a lança Na real, eu não sei se a gente consegue Vamos testar Ih, já deu ruim Vamos tentar pegar esse barco aqui Pra lutear ele Nossa, que difícil acertar isso aqui, cara Beleza Acertei, eu não faço ideia do que isso aqui faz Ah, mas eu acho que eu tô brigando Com o inimigo muito forte Se abaixem Se abaixem, galera Tá, deu merda Estão fugindo Ai, ai Eu fui uma treta com gente Que eu não consegui arrumar Deu ruim, deu ruim Esse pessoal aqui vai estraçalhar O nosso barco, guys Ai Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Meu barquinho vai ser destruído Sai de perto Sai Eu tenho armas Eu não tenho medo de usar Mete pé, mete pé, mete pé Nossa, nossa vela tá destruída, guys Cacilda É, eu acho que eu só tô evitando o inevitável Uma hora eles vão me matar É Essa canoa véia Essa canoa véia tá quase tombando Ai, cara Bonito isso, guys Tudo virado a ela, mano A moeda tá indo de um lado pro outro Pra tentar tirar água Porque tá inundando Mas eu não quero ficar aqui no meio do mar também Então vela da posta Acelera, meus parceiros Se a gente ficar parado, a gente morre Então Melhor não ficar parado, né Ó, a princípio Aqui que a gente vai conseguir madeira, guys Não sei se tem que desembarcar Ah Ah, aqui ó Consegui minha madeira Beleza Caraca, consegui 15 tábuas Ah, mas eu preciso de mais 4 Alguns momentos depois Eu juro Eu tô a papo de 30 minutos Procurando madeira aqui Guys Eu acho que eu encontrei agora Aqui ó Quando ele tá na caça Mano É que parece que os outros players Conseguem cortar a madeira também Eles têm que encontrar em algum lugar Que ninguém mexeu Tá Como é que faz Em vez de descer aqui Pra pegar essa madeira Vamos lá Essa terra não vai se recolher sozinho Ok A gente não desce o navio Pra coletar madeira Isso daí, sinceramente Eu achei bem estranho Eu pensava que a gente ia descer E pegar a serra e tal E cortar Mas não, a gente corta De dentro do barco mesmo Seu navio não é apropriado Para essas águas Como assim? Ah não, peraí Tá, deixa eu falar Uma coisa de me livrar do peso Do navio Que ele tá muito pesado Ah, prego Descartar Vou descartar tudo isso aqui Vai Descartei Oxe, tem lugar que a gente não pode andar Que se eu nosso barco Ele é destruidinho Coitado Aí, ó Entreguei aqui a madeira E eu acho que agora Eu posso construir o meu barco Finalmente, né Porque eu quero batalhar Eu quero lutar E pra isso Eu preciso construir um navio digno Eu acho que essa é a minha próxima missão Na real Um navio digno do mar Perfeito Aí, ó Tá começando a fabricar o meu navio Agora sim, ó Eita, prelo Olha que lindo que é o bicho Top demais Agora a gente tem o nosso próprio barco, guys O nosso barco mais top, né Fabricamos o tal do Bedar Eu vou ver Será que eu já posso fabricar outro barco? Hum, aqui, ó Dá pra gente fazer outro Só que isso aqui é mais pra frente Quando a gente tiver um nível maior Tá Aqui eu posso escolher onde eu vou botar os canhões do meu navio, guys Então, ó Eu posso botar dois aqui na frente Ou eu boto, sei lá Na lateral aqui, ó Dois Pode ser também Aqui, guys, ó Tem como mudar a pintura Do nosso navio Olha que louco Ah, isso aqui é da hora, véi Ó, tem como deixar isso aqui, ó Um negócio aqui na frente Bem pirata mesmo Aqui em cima Ó, tem como personalizar total o barco O que é isso? Vingência É o barco chamado Vingança Tem como trocar a rodinha dele Caraca Tem como escolher o fogo E é difícil que o meu barquinho vai soltar Quero que solte isso aqui, ó Da cerveja Não, isso aqui ficou feio Esse aqui tá melhor Da caveira Vai ser esse Ah, eu já tenho um conjunto aqui Que eu ganhei, ó Tem essa parada aqui, ó Esse aqui é mais bonito Essa rodela Agora a gente pode sair Com o nosso navio novo Olha que massa Agora eu sou oficialmente Um capitão De um baita naviozão Você tá doido, doido? Olha lá a guerra Que tá rodando ali atrás Ainda bem que eu não vou me meter, né? Nossa, bem que tem um barquinho Que tá doido pra ser destruído, né? Olha ali Olha que coisa linda Toma 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 Guerra Vamos pra guerra Vai, acerta É difícil acertar, hein? Beleza Acertei a parte de trás Que é importante Vou usar nossas laterais aqui, ó Nossa Vou acabar com esse bar, guys Vou acabar com essa bomba aí Vou pegar Vou lutear tudo ele pra mim Beleza Vou usar as armas da frente agora Tem que ficar alternando Entre as armas da frente E as armas de trás Beleza Ó, dá pra gente se aproximar Calma A gente pode abordar Bora, aborda, aborda, aborda Nossa, que da hora Aborda Boa Vamos roubar esse navio Que massa A gente vai invadir o navio agora Pra pegar as coisas Ih, não A gente não invade não A gente só rouba dessa forma Tá, tá valendo também Vamos pegar aqui, ó Pegar tudo Que da hora, mano Nossa, primeira guerra de verdade, hein? Cê tá doido Vou embora Eu disse que aquele cara Acho que eu Que eu quero guerrar com ele Ah, pra comemorar, né? Chuva de fogos Ó lá Ih, ó Caveira aparecendo Ih, ó Aquele barcão ali Ua, tem coisa aqui boa Tem 132 pratas com esse cara Deixa eu ver o outro Se tem coisa Não, tá muito distante Vou roubar esse aqui mesmo Dane-se E aí, gradão, bom? Pá Pá Beleza Acertei a parte crítica dele E agora eu vou traçalhar Nossa Agora vamos usar a parte de trás aqui, ó Vai Tá bloqueado Não tem arma atrás, não? É, pelo visto, não Vamos lá Mais uma sequência de vapo-vapo Bravo Já tá pronto pra gente abordar Vou dar um tiro aqui, ó Só pra garantir que dê pra abordar Tranquilo Não vou explodir o barco E agora a gente vai abordar aqui, ó Vai Lança, lança, lança Ai, não deu certo De novo Boa Deu certo Aê, rapaz Atracamos outro barco Consegui uma graninha, hein Pegar tudo aqui, ó Quero até coco A nossa missão é a gente destruir mais um navio, guys Então, ó Vai ser aquele grandalhão lá Vamos ver se ele tem alguma coisa Tá Tem prata Frango Coco Arregaçar esse barco aqui, guys Nossa Olha, ó Vai afundar Eu tô Tô acertando só as partes críticas do negócio Será que dá pra derrubar Eles aqui lá Na Pou Na paulada Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Nossa Bueno, rapaz Tá sendo só destruição nervosa aqui Vamos afundar ele Ou vamos roubar A gente é pirata A gente tem que roubar Bora Lancei aqui os arpões E é nosso Só pegar Boa, 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 boa Concluiu a missão Bom, guys Esse aqui foi o Skullin' Bones A gente tá no começo só Ainda aprendendo um pouquinho sobre o jogo Vocês gostaram, ó Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta se vocês querem ver mais Obrigado, Ubisoft, pelo game Guarda, eu fui Tchau, tchau